Oi menino, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Jody Botticelli e hoje tá começando mais um vídeo top pra você, isso mesmo, pra você. Se você é novo no canal, eu chego agora e inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e deixa muito seu like. Porque galera, o vídeo de hoje é a continuação daquele vídeo que eu fiz da ração faz ó, faz um tempinho aqui no canal. Você que não assistiu, vou deixar ele no final aí pra vocês verem. Assiste o vídeo aí até o final que tá top, várias dicas nesse vídeo hein. Você que cuida do seu cavalo? Várias dicas hein, aguenta aí. Tratados, beleza, e vamos achar eles aqui pra nós contar com vocês e comentar com vocês aqui. Ei, 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 ei. Galera, como vocês podem ver. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Aixa, vai. Ei, 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 ei. Onde será que estão, véi? Não tô conseguindo achar eles doidos. Será que estão? Onde tem agora? Ué? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ah, tá aí é. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Olha que eles estão lá galera. Vou dar um zoom aqui ó. Tá vindo os três lá. E vamos descer lá em casa pra tratar dos três cavalos. Porque olha aí. Tá chovendo. Parou de chover agora. Olha como vocês podem ver o céu galera. Tá diferente. Vem, 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 vem. E vamos tratar deles. Porque faz hora que eu não gravo esse vídeo tratando. Bora tratar. Tô cura aqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Como vocês viram no vídeo aqui de... Sexta-feira galera. Como vocês viram no vídeo de sexta-feira galera. A égua do meu primo ficou aqui em casa. Ah, você vai querer brigar já. Oh. Tem que ser. Tem que ser. A égua do meu primo ficou aqui em casa galera. Aí nisso ele vai vir buscar essa semana também. E bora tratar de todos eles. Dos três. Dos três beleza. Que estão aqui em casa. Vou pegar a ração e vou mostrar da ração pra vocês galera. Que é essa ração que eu tô dando pra eles agora. Que isso tá louco. Essa é a melhor que tem. Bem boa. Bem top. Vamos lá tratar das beleza aqui ó. A Mulda já foi até beber um pouco d'água ali ó. Não sei o que eles... Não sei o que esses cavalos se encanam de querer brigar. Bem na hora que tá comendo eles. Dá um loucurão nele de querer brigar. Galera, eu peguei aqui ó. Aqui tem mais ou menos dois litros. De ração. E isso aqui dá o suficiente pros três. Vamos lá dar pra eles agora aqui ó. Olha, olha lá. Tudo pedindo cara. O que vocês tão querendo? Olha lá, tudo pedindo galera. Olha só isso. O que vocês tão querendo hein? Vou levar no coxo pra eles aqui. Oh, pera aí. Sem briga. Oh. É um pouquinho de cada. Tempo tudo seis. Tempo tudo seis. Não tem importância não. Comem isso aí então. Vem nego, vem. Vem nego, vem. Vem, vem, vem. Sem briga vocês aqui ó. Tempo tudo seis. Vem, vem moreno. Vem. Vem aqui moreno. Vem. Vamos pôr um palmo aqui. Vem. Ah, dá o tamanho certo. Vem moreno. Vem. Vem moreno. Vixe moreno. Cadê o posto seu daqui? Vou jogar aqui na graminha moreno. Aqui não tem perigo aí ó. Ó galera. Galera, eu costumo dar pros meus cavalos aqui. 700 gramas. Quase um quilo. Não chego a dar um quilo de ração pra eles aqui. Porque é muito né. Você é louco dar um quilo cedo na quilo da tarde. Dois quilos é muita comida. Não compensa porque a ração ela incha. Ela incha na barriga do seu animal. Então não compensa você dar muito. Porque daí ele vai andar. Vai ter o pasto ali. O pasto vai nutrir todas as necessidades que a ração não tem. Mas essa ração tem todos os nutrientes. Vou mostrar pra vocês agora ali galera. Galera, a ração que eu tô dando é essa mesma do outro vídeo. Só que eu acho que essa aqui ela é um pouco mais molhadinha. Ela é um pouco mais molhadinha. Por causa que ela não é seca. Que nem a ração de cachorro. Essa aqui ela é meio molhada. Só que agora ela deu uma enxugada. Por causa que ela ficou aqui dentro. Mas ela é meio molhadinha ó. É uma ração bem chique. Bem boa de dar pros seus animais. E ela vem com milho junto. Ó, vem com grão de milho junto. É uma das melhores rações que tem pra cavalo. É essa aqui, cara. Vou mostrar pra vocês as qualidades dela ali. E o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim aqui pra vocês. Ó galera, vou mostrar pra vocês aqui ó. Tudo aqui ó, tem nessa ração. Por isso que eu compro ração, galera. Ó, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina e mineral e mineral 5. Muito boa, cara. Essa ração aqui são 40 quilos de ração. Vou ali. Pera aí. Vocês viram aí galera, que ração top, galera. Tem tudo que seu animal precisa. Aí, o que que ela não tem, o pasto tem. Então vai ficar o ideal pra todos seus cavalos. Nossa negão, você é furgado, hein cara. Você tomou a ração da mula aqui, cara. Ô, você é louco, rapaz. Ô, você tá tirando. Come o seu e ainda quer comer da mula, hein. Você é furgado, hein bicho. Você viu que cavalo furgado, hein moçada. Que que é isso aqui, louco. Ai, caralho. Vocês viram só galera, que importante que é dar ração pro seu animal. Esse é o essencial que tem. Vamos ver se tá abrindo um pouco a água pra isso aqui. Vem galera, vou abrir a água deles aqui, ó. Pra encher e completar. Galera, vocês viram aí que é muito importante a ração pro seu animal. Que ela suprime tudo. Tudo, tudo, tudo. Que ela tem. Um exemplo, se ela tem cálcio. O mato que eles comerem não tem cálcio. A ração vai dar o cálcio suficiente que é pro cavalo. Isso é muito importante. Por isso que eu sempre indico galera, você aí que tá engordando um cavalo. Você que tá aí tentando, que tá comprando um cavalo agora também. Compre a ração. Dá um mininho, compra uma ração. Pra ficar o melhor. Seu cavalo ficar gordo e ficar... Não é questão dele ficar gordo, ele ficar sadio, galera. Não é questão do cavalo, ah, o cavalo tá enorme de gordo e ele tá sadio. Não galera, às vezes o cavalo tá gordo. E ele às vezes tá até obeso. De tanto que ele come e não supra as necessidades que ele precisa. Galera, vocês viram só que o coxo ele mudou. Ele deu uma mudadinha. Por que que ele deu uma mudadinha? Porque esses dois de agora aqui, vocês viram no começo do vídeo, né galera? Vocês viram no começo do vídeo o que que ele fica fazendo, né? E os fiá da mãezada... Olha, aqui já tá até mole de novo, ó. Os fiá da mãe, eles ficam batendo a mão dentro aqui. Eles ficam aqui, ó. Com a mão aqui, ó. Aqui, ó. Fica com a mão. Nisso, solta tudo as tábuas do coxo. Esses lazos aqui, eles tão soltando tudo a tábua do coxo. Aí tem que ficar repregando. E aquela tábua lá era bem molinha. Que que você quer? Que que? Tô gravando, rapaz. Quer atrapalhar eu gravando também? Por que querer brigar? Fala pra mim por que querer brigar. Então, tomou um tapa na orelha bem tomado. Galera, como eu tava falando pra vocês, o coxo aqui, ó. Eles ficam com o pé batendo. Aí soltam tudo a tábua aqui, ó. Esse cavalo é uma azia, caralho. Vai brigar com a outra égua. E a outra égua quer brigar também, meu Deus do céu. Olha um brigueiro o dia inteiro, esse brigueiro, rapaz. Nunca pega amizade. Nunca vi. Vai lá. Ó. Rrrr. Rrrr. Brigaiada. Cês viram só, galera, que eles ficam aqui batendo a mão. Cês viram até no começo do vídeo aí que eles ficam... Aí eles ficam num coxo, batendo a mão e eles soltou todas as tábuas. Tive que trocar todas as tábuas, que eles quebraram todas aquelas outras lá. A força do animal, cê nem se compara, né? Cê tá louco. Ai, tudo querendo mais ração, rapaz. Não vou dar mais ração que não pode dar mais ração pro seu. Não pode dar mais ração. Se pudesse eu dar mais ração pra você, mas não pode. Aí eu fico aqui. Um querendo brigar com o outro porque não tem mais. Eu falo pra você, cara. Meu Deus do céu. Eu falo pra você. Ai, pra lá. Que vergonha. Ai. Lá, lá, lá. Ó. Nossa, verde maria. Se pega, meu Deus do céu. Se pega, negão do céu. Cê tá fudido, hein, ó. Se pega, se coisa... Não sei, rapaz. Sorte que eu acho que eu gravei. Bota o replay aí se eu gravei. Lá, lá, lá. Ó. Nossa, verde maria. Não sei, eu acho que gravou. Se gravou, tá o replay aí pra vocês, galera. Né, mulano? Comeu bastante, mula? Comeu? Comeu bem? Ou não? Tá tranquilo? Então come sossegadinha aí. O que que cê achou dessa ração? Boa? Boa essa ração? Tô querendo mais? Como é que é? Tá querendo mais ou não? Bom, galera. Esse foi o vídeo explicativo pra vocês aí da ração. Sobre a ração, né, gaúcha? Sobre a ração, né, mulano? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Galera, se inscreve aqui no canal. E deixa muito o seu like. Vídeo rápido e muito explicativo pra você. Valeu. É nóis. Fui. Fui. Fui.